A água que cai pra cima, parece coisa de ficção científica ou história de pescador, mas é realidade. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Na paradisíaca ilha havaiana de Oahu, situada no Pacífico Central, está localizada a capital do Havaí, Honolulu. E dentre outros destaques, está uma histórica Chinatown, bairro fundado por imigrantes chineses e conhecido por sua comunidade sino-americana. Destaca-se também a cratera de Punchbowl, transformada em cemitério mais tarde, além de praias dignas de filme. Vale citar também que a oeste fica a ilha de Pearl Harbor, atacada em 1941 na Segunda Guerra Mundial. Eita lugar exuberante e incrível, hein? Enfim, lá está situada também a Cachoeira de Waipuia. Daí vocês podem se perguntar, cachoeira é comum em qualquer lugar do mundo? Mas não como esta, família. Estou falando da famosa cachoeira onde a água corre ao contrário, ou seja, pra cima. É isso mesmo, pra cima. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, há diversas outras cachoeiras espalhadas pelo mundo e que apresentam essa característica. Porém, a Cachoeira de Waipuia é considerada como a mais incrível pelo fato de estar nessa condição quase que diariamente. Ela contraria as leis da gravidade fluindo de baixo para cima, devido a fortes ventos que empurram a água que cai do topo de volta para cima no sentido da sua nascente. Como nestes lugares, ao nível do mar, venta bastante, aliás, imaginem em ilhas no meio do oceano. O vento deve ser fortíssimo. Então, devido a tais ventos, acaba se formando um turbilhão de fluxo contrário que impede a água de seguir sua rota normal, produzindo este espetáculo único e maravilhoso aos olhos. Cara, presenciar um evento desse deve ficar na memória o resto da vida, sem falar no quanto deve ser agradável em dias de muito calor. É um umidificador natural do ambiente. Pessoal, essa cachoeira me fez recordar do anime dos Cavaleiros do Zodíaco. E desenho bom, viu? Pra quem não sabe ou não se lembra, no desenho, um dos personagens, o Shiryu de Dragão, com seu golpe, faz com que a cachoeira flua ao contrário. Que nostalgia! Eu achava aquilo muito louco. E vocês? Aliás, em Pirinópolis, Goiás, tem uma cachoeira chamada de Cachoeira dos Dragões. Família, fato é que o nosso mundo está repleto de mistérios e de lugares inimagináveis. Alguns lugares que pensavam que só existiam nos filmes ou nos desenhos animados. Porém, com tanta tecnologia, quase todo mundo tem um celular que filma. Ainda bem, pois assim temos a oportunidade de presenciar fenômenos como esse da Cachoeira de Waipuia. E melhor, conseguimos ver no conforto da nossa casa e a hora que quisermos. Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Deem aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.